Fala pessoal, Pet 1.7 chegando, agora de fato esquentando essa semana, então não acredito que vai demorar tanto, certo? Muita informação saindo, mas o que todo mundo quer saber sobre o Café K e vamos lá, mais informação sobre o Café K e tamo aí. Até uma guardada legião congelada está chegando com a versão 1.7. Hoje o Dragão Bebê de Água, Glíndio, está aqui para informações cruciais. Elegibilidade, quem que vai participar disso? Servidores abertos há pelo menos 60 dias e que tenham o evento 21 das crônicas chamado Ambição Real concluído. Lords, com servidores dentro dessas regras, tem que ter o castelo acima do nível 15 para poder participar, beleza? Expedição Quando os Lords que participam da legião congelada entrarem no campo de batalha, seus territórios em seus continentes originais desaparecem e serão realocados para o campo de batalha da legião congelada. Todos os Lords do mesmo servidor serão realocados para a mesma zona, ou seja, todo mundo do seu servidor no mesmo lugar. Lords podem retornar ao seu continente original a qualquer momento durante o evento, usando o item de realocação aleatória. Depois de retornar ao seu continente original, você deve esperar 10 minutos antes de poder entrar novamente no campo de batalha. Isso é para você não ficar naquela lombra de tipo assim, ah, eu não estou no jogo, vou ser bombardeado. Você pode ficar alternando com aquele território aleatório entre a legião congelada e o seu servidor normal, ok? E eu acho legal, enquanto você não está no jogo, você pode sair da batalha e retornar na hora que você estiver jogando. Acho que pode ser legal, vamos ver sendo na prática como é que vai se comportar, beleza? Um poder antigo e maligno envolveu todo o campo de batalha na escuridão. A escuridão esconde todos os movimentos. Então você não pode ver os territórios, as tropas ou locais de realocação dos outros senhores. Os membros da aliança podem se ver, ok? E se você tiver uma relação amigável com outra aliança, da mesma forma. Os locais dos pontos de coleta, recursos, gnomos, cidades, pontos de controle podem ser vistos vagamente. Mas você não pode ver informações detalhadas sobre eles. Para obter informações completas sobre estes alvos, você deve primeiro obter a proximidade de visão das zonas. Isso aqui em outro texto que eu vou falar mais pra frente com vocês, foi estabelecido como se fosse a neblina, certo? Tipo o Eyes of Kindles. Você tem a neblina no mapa e aí você vai ter que abrir essa neblina. Só que de uma forma inovadora. Tipo, o Infinity Kindle não segue as plataformas dos outros jogos. Então a gente vai falar isso em outro momento. Tem uma forma de antecipar essa neblina, ok? E já veio aqui logo. Então nem precisa fazer segredo. Você começa com um certo intervalo de visão centralizado em seu território. Então seu território em um raio a mais. Para que possa visualizar os alvos próximos do seu território, cidades e pontos de controle, depois que sua aliança ocupar uma cidade ou ponto de controle, você obterá a visão de proximidade da cidade ou ponto de controle. Então, existem pontos de controle e existem cidades. Sua guilda tomou algum ponto desse ou alguma cidade, abre o raio também para você. Então você vê você, sua aliança e seus aliados que estão lá declarados aliados na sua aliança. A partir daí, os pontos que essas alianças forem tomando, os pontos que sua aliança forem tomando, vão ficando visíveis para você. Beleza? Aí vem o segundo, a segunda coisa. Torres termais ou torres térmicas. Sua aliança pode construir torres que fornecem uma ampla gama de proximidade de visão. A visão, proximidade compartilhada que eu falei. Você e os membros da aliança compartilham a visão de proximidade, um dos outros. Se sua aliança estabeleceu relação amigável com outra aliança no campo de batalha, sua aliança também vai compartilhar essa visão. Certo? Foi o que eu acabei de explicar. Dano de gelo, vamos dizer assim, ou dano de congelamento. O reino congelado é extremamente frio, com quase todas as áreas permanentemente sufocadas por nevascas. Os gnomos só poderiam sobreviver neste vasto e congelado deserto depois de descobrir fontes geotérmicas. Suas cidades e postos de controle dependem dessas fontes geotérmicas para sobreviver. Áreas sem fontes geotérmicas ainda são consideradas fora dos limites. Se o território estiver em uma zona de nevasca, ele perderá gradualmente a prosperidade, que não se recuperará mais automaticamente. E a velocidade de construção em locais de realocação também será reduzida. A velocidade de coleta em depósitos de recursos em zonas de nevasca também é reduzida. Os gnomos que vivem em zonas de nevasca parecem gostar do clima gelado, e portanto possuem habilidades de combate ainda maiores. Ou seja, se você estiver em uma área dessa congelada, a coleta é reduzida, sua prosperidade que for reduzida não retorna mais, e você vai enfrentar gnomos mais fortes ainda. Ou seja, não fique em área congelada. Em resumo é isso. E aí vem quando você tem a questão da geotérmica, né? Então, zonas geotérmicas. Cidades e pontos de controle. Existem fontes naturais de energia geotérmica perto das cidades e pontos de controle dos gnomos. Eles evitam que a área ao redor sofra danos causados pela nevasca enquanto estiver nessas zonas. Seu território também estará protegido. Torres térmicas ou torres termais. Essas torres podem criar zonas geotérmicas para todos os membros da aliança. Uma torre térmica concluída protegerá tudo dentro de um certo alcance, de um raio, contra danos da nevasca. O depósito de recursos voltam ao normal. Gnomos em zonas geotérmicas não gostam da atmosfera quente e suas proezas de combate serão reduzidas. Até a força reduzida ou voltando para o normal, no caso. As zonas geotérmicas são compartilhadas por todos os lords, independente de quem ocupa a cidade. Posto de controle ou torre térmica. Então, aqui eu não sei se ele fala que a outra guilda também vai poder usar a sua torre. Eu acredito que seja isso, porque já que é compartilhado, né? Então, eu acho que é isso aí. Aí ele cita que tudo isso vai estar no guia da legião congelada. E a gente vai aguardar mais informações, certo? Eu já adianto que eu estou bolando um guiazinho aí para vocês sobre o KVK com informações que a gente já tem fora essa que a gente está passando essa semana para vocês. E assim que possível, sai esse vídeo aí com tudo explicadinho, beleza? Até a próxima. Fui!